Qual o conhecimento que vocês acreditam que todo engenheiro de dados precisam ter? Só pode um hard e um soft. Acho que todo mundo vai falar o mesmo. Spark e hard, para mim não tem como viver sem. E soft, eu acho que, cara, saber conversar. E por saber conversar, eu me refiro a saber se expressar, saber o momento certo de falar, ter uma ideia vendável. Então, isso corrobora com o que eu falei no início, a ideia da venda. Então, eu acho que sem conversar, você não consegue chegar em lugar nenhum, em empresa nenhuma, porque é um dos principais pontos a lidar com gente, de qualquer forma. Então, acho que é isso. Tá, então vamos lá. O Arthur falou Spark. Eu diria Python, beleza? Como hard skill, porque entra no mesmo caminho, mas é porque o Spark tem uma outra história. Mas, cara, o Luan tem uma brincadeira que ele fala. Cara, se até eu, que sou um animal de teta, conseguir aprender a programar, que é o meu caso, que é o meu caso. Cara, eu sempre odiei matéria de programação. Aprendi Python. Hoje, porra, consigo codar de boas. E hard skill e soft skill, inglês. Para a conversação, eu estava brincando aqui com o Luan mais cedo, que, apesar de ter estudado na Thomas Jefferson e ter ficado um tempo lá, cara, não é uma língua simples de aprender. Você passa anos e anos estudando. Eu estudo todas as manhãs até hoje. Falo inglês, assim como o Arthur, 12 horas do meu dia. Você precisa saber conversar dentro de uma reunião. Porque quando você chega numa reunião crítica, que é basicamente o meu caso, o dia inteiro, cara, você vai escutar, assim, como o Arthur falou, e depois você vai falar. Você tem que ser bem claro, né? Então, eu brinco que eu consigo que as pessoas me entendam. O meu inglês não é perfeito. Ah, precisa ser o inglês fluente. Não, galera. Ninguém aqui tem o inglês fluente. A gente consegue se comunicar muito bem. Ponto. Então, eu acho que uma soft skill aí vai o inglês, que é o padrão aí para todo mundo. Perfeito. William, tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Pode ser diferente, eu vou dificultar o trabalho. Não tá sobrando, né? É, vou falar, vou dificultar ainda mais o trabalho para os próximos dois e dizer que a hard skill mais importante para a engenharia, que eu acho, é o SQL, claro. Eu ia falar. De SQL, é. Sabia, vou. Assim, Python, Spark, é muito importante você ver, assim, que o Spark, ele vai ter tanto Python quanto SQL para você utilizar. E o Python vai usar bastante palavras similares à SQL. Então, por exemplo, o próprio Pandas vai utilizar coisas como o Group By, Aggregation. Então, muita coisa que a gente já fazia com SQL. E sempre foi, né? Assim, o SQL sempre foi bem utilizado nessa área de dados. Eu gosto de falar que é a linguagem de facto, né? Para engenheiros de dados. E acho que de soft skills, para não repetir, né? Acho que falar perseverança, né? Porque a área de TI, ela é muito ingrata. Assim, um dia você é especialista numa coisa, passa duas semanas, aí surge uma ferramenta nova. Você tem que aprender, você acha que parou e tal. E, do nada, você tem que se atualizar de novo. Então, é isso, assim. Nunca parar de estudar, né? Na nossa área, vai ter isso sempre. Ela muda com muita frequência. Então, acho que perseverança é uma soft skill muito importante. Assim, tudo, para tudo, né? Para inglês, de... Ah, não, não vou conseguir, não. Você vai, continua falando, continua tentando. Perseverança nos estudos, perseverança no trabalho, perseverança nos seus objetivos. Acho que isso pode ajudar bastante no trabalho de engenheiro de dados. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso.